E aí pessoal, vamos continuar então mais uma parte aqui do Puratomo. Vamos seguir aqui os números pra gente ir montando as peças pra terminar essa casa. Tem mais três chaves aqui. Vamos na quatro. Parece que é um armário. Ah, é um armário pra guardar tênis, essas coisas, né? Ok, vamos começar então. Essa é a base? Isso. É... Não. Será que é isso aqui? Também não. Será que deve ser... Tem essa... Esses pontos aqui. Qual que deve ser? Eu acho que é esse aqui, né? É, isso mesmo. Agora a gente põe... Aqui é esse amarelo. O vermelho primeiro. Depois o amarelo. Por cima o roxo. Aí essa parte aqui do lado. Não sei pra que serve. A parte de cima. E as portas aqui do... Dos armários. Bem simples, né? Mais uma chave de bronze. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora vamos no cinco. Ai, eu ia falar. Pensei que era alguma coisa de... Jardinagem, mas é um porta-guardad-chuva. Né? pelo que parece a base, agora imagino que seja essas partes aqui, essa pontinha amarela tá com cara de ser isso aqui né, vamos pôr aqui essas divisórias, e a gente põe o resto do guarda-chuva, isso aí é bem facinho também, mais uma chave de bronze, beleza, fizemos a primeira fileira, vamos continuar aqui, seis, seis que que parece isso aqui, uma luminária, tem cara de luminária, é, parece que é mesmo, luminária de papel né, alguma coisa assim, pelo menos a parte ali de, que fica a lâmpada né, se eu pôr primeiro aqui, será que ele avisa, não tem problema então, tá, como é que a gente vai pôr isso aqui, esse aqui, ele alterna né, para vermelho e azul, e azul, ah é aqui mesmo, é, não é, ah tá, ele tá mudando para amarelo também, também bem fácil, agora é uma de prata, mas vamos seguir aqui os números né, aí colocou a luminária, vamos no set, não consigo identificar o que que é, ah é um rolo de papel higiênico, tem até uma florzinha em cima né, um vasinho, vamos lá, tá, primeiro essa estrutura, agora, agora essas do, dos lados, aqui, desse outro lado, em cima, aqui, ah, vamos já pôr o vaso também, tem esse, não? ah tá, tem o, o vasinho em si, e a, a planta depois né, essa gradezinha aqui, aí a gente põe, a madeirinha, e o, rolo, papel higiênico, isso aí, isso aí, agora um calendário né, parece, é isso mesmo, então, primeira coisa, estrutura, aí já dá pra pôr a imagem né, aí aqui a gente começa a pôr, as informações, não, isso aqui vai depois, então vamos colocando as datas aqui, não é, mas não é aqui não, já que tem que pôr outros, primeiro, para ele encaixar, é, não é aqui não, não, era ali, é bem parecido, esse aqui, esse primeiro, ah tá, tinha os números aí, nem tava, prestando atenção, aqui, esse aqui, agora falta os primeiros, aí, agora esse detalhe embaixo, é, com que, ah, tem o negócio aqui em cima né, tinha aqui embaixo também, não, não é, ah tá, era ali, então a gente põe o resto aqui, é, tem que pôr aquele arame primeiro, esse aqui, aí agora a gente fecha, e usa esse prendedor né, boa, outra de bronze, é, vamos fazer até o 10, esse aqui parece uma pia, será que é a pia do banheiro? tem cara né, é, é, pela, pela aparência ali do, do papel de parede, parece que é mesmo, então, a base, será que é essa parte de trás? é, fazer aqui, é, agora a gente tem que fazer dentro, e depois ir fechando né, já que dá pra pôr a porta, já põe aqui a porta, agora a gente tem que fazer o encanamento, tá, qual que vai ser primeiro? esse? aí os canos, esse aqui vai aqui? não, 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 esse aqui vai depois, com certeza, acho que eu já posso fechar hein, vamos ver, peraí, por a, outra parte aqui, fazer a porta, é, não acusou mais nada, então deve ser mesmo, essa estrutura, agora a gente fecha a tampa, aí, agora sim, a gente coloca, a, torneira e, a parte aqui de, deixar quente ou frio né, e vai faltar só, o sabonete, isso aí, isso aí, alma de ouro, agora vamos fazer o último, o 10 aqui, e aí a gente encerra, agora vai ser a privada, fazer o vaso aqui, o vaso todo tecnológico, já começa com toda, a estrutura aqui né, é, a gente põe a, a parte tem a água né, isso aqui, põe isso aqui, é isso, ou é aqui, ah tá, aqui é do, da tampa né, isso aqui, eu acho que é aqui dentro, boa, é os jatos lá né, que os, japonês tem, pôr a, tampa aqui, o assento, a parte do lado, pra pôr música, pra pôr o, os jatos de água, que é a, essa intensidade né, e a, tampa, isso aí, tá no Japão mesmo, outra de prata, é, agora a gente vai ter que fazer uma de prata né, não tem mais de, de bronze, beleza, então vamos encerrar por aqui, e, nos vemos no próximo vídeo, falou!